Oito integrantes da Associação dos Produtores Rurais do município de Luciara, região do Araguaia, foram denunciados pelo Ministério Público Federal de Barra do Garças pelos crimes de associação criminosa, sequestro, cárcere privado e ameaça contra a comunidade tradicional retireiros do Araguaia e também contra professores e estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso por conta de uma disputa fundiária na região. De acordo com a denúncia oferecida no dia 2 de maio, a investigação conduzida pela Polícia e pelo Ministério Público Federal possuiu elementos que provam que as manifestações contra a comunidade tradicional da região do Rio Araguaia não decorreram da manifestação espontânea e de pessoas insatisfeitas com a proposta de constituição da Reserva de Desenvolvimento Sustentável destinada a segurar o modo de vida retireiro. Os envolvidos nos atos de violência são contrários à presença da comunidade na região e à proposta de criação de uma RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, na região de Luciara para contemplar a área tradicionalmente e historicamente utilizada pela comunidade de retireiros. A proposta da RDS tramita no Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. De acordo com o Ministério Público Federal, em setembro de 2013, diversos atentados violentos foram planejados pelos oito integrantes da associação e cometidos com o intuito de intimidar a comunidade dos retireiros do Araguaia, que reivindicava a demarcação de uma unidade de conservação para o uso sustentável na região. Diversos atos criminosos foram praticados. Duas residências foram incendiadas. Houve a tentativa de atear fogo no veículo de um retireiro. Pneus foram queimados em frente a residências, além de ameaças proferidas contra diversos membros da comunidade. A casa de uma liderança religiosa, que apoia a causa dos retireiros, foi alvejada por tiros de arma de fogo. Além dos atentados e ameaças contra os membros da comunidade de retireiros, outros atos de violência foram cometidos durante a semana de 19 de setembro de 2013. Grande parte da comunidade de Luciara sempre se posicionou contrária à criação da RDS, uma vez que, de acordo com os moradores, a criação da reserva irá bloquear o desenvolvimento da cidade, que já tem grande parte de suas áreas destinadas a aldeias indígenas e também a áreas de proteção ambiental. Legenda Adriana Zanotto